Este buraco aberto na rua Ayrton Senna, no bairro Jardim União, está assim há cerca de quatro meses. A obra é para a colocação de manilhas que vão escoar a água das chuvas. A preocupação deste morador é com a rede de esgoto, que de acordo com ele não seria implantada agora. É segundo o comentário do pessoal da empresa que a rede de esgoto não vai vir para esse bairro. Eu acho que fomos infelizes na escolha da firma que veio executar a obra. Outra preocupação dos moradores é com a segurança. Laudecir já presenciou a fuga de criminosos que se escondiam da polícia, usando os buracos abertos pela prefeitura da capital. Entrando por uma mata ali não tem moradores, então eles já entram aqui, já tem o acesso mais fácil porque a viatura não consegue perseguir eles. E obras como esta estão espalhadas por todo o bairro. A situação na rua 22 de novembro, que é esta onde nós estamos, é grave. Porque os moradores já não conseguem tirar o carro da garagem há pelo menos 30 dias. Luiz Carlos é mestre de obras e teve a rotina mudada por conta dos buracos abertos na rua onde reside. Como não pode sair com o veículo, está dependendo da carona de amigos. As condições é muito precário, entendeu? E se tivesse como fazer, mas arrumar, sei lá. Hoje vieram aqui, só abriram o buraco mais e continuam do mesmo jeito. Enquanto a obra não termina, o asfalto e a rede de esgoto não vêm, os moradores pedem providências. A prefeitura tem que tomar a providência o mais rápido possível. Se a empresa não tem condição de executar a obra, passa para quem tem, porque do jeito que está não pode ficar.